Opa! Fala aí meus príncipes e minhas princesas, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Seguinte, muita gente pediu bastante pra eu trazer essa lista no canal, não sei porquê, vocês são meio estranhos, mano. Uma lista com os melhores jogos de futebol pra celular, rapaziada. E como eu sou o cara que traz tudo que vocês pedem, inclusive pedem nos comentários o que vocês querem ver aqui, que eu posso trazer, eu vou trazer esse jogo de futebol aqui pra vocês hoje, tá? Esses jogos, eu achei vários jogos muito da hora, que eu nem sabia que existia pra celular jogos de futebol. Então, bora lá pra essa lista que tá maravilhosa. Se você gostar de algum dos jogos que aparecer aqui no vídeo, por favor, eu te peço de coração, vai embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você nunca mais perder um vídeo aqui do JJ, beleza, minha tropa? Todos os jogos eu baixei e joguei aqui no meu celular, então vocês vão ver realmente como é a gameplay real, pra você já saber como que é o jogo, pra você não baixar só pelo trailerzinho e acabar se decepcionando, beleza? O link dos jogos estão aí na descrição pra vocês baixarem na ordem que aparecem aqui no vídeo, tá ligado, rapaziada? Então, bora lá pra essa lista que essa lista tá muito grande, então não vou me enrolar mais, beleza? Glória a Deus. Bom, e pra começar essa lista aqui, pessoal, esse jogo que marcou muito a minha infância, tá, mano? Eu joguei demais, esse aqui foi o jogo de futebol que eu mais joguei pra celular, tá? Porque na minha época ele era muito bom, acho que ele era um dos melhores e até hoje ele é um dos melhores, tá? Eu tô falando do Dream League Soccer, tá, mano? Acho que todo mundo já conhece esse de futebol aqui, esse é um dos mais famosos aí de futebol, tá, pessoal? E ele é muito da hora porque os gráficos são bem legais, é um jogo leve, tá, mano? Ele tem os jogadores aí bem realistas, tá ligado? Todo jogador aí você olha e você fala, não, esse aqui é o Neymar, esse aqui é o Cristiano Ronaldo, tá ligado, rapaziada? Dá pra ver, sabe aquele jogo que você consegue identificar os... Olha o time, olha a bomba que eu soltei, rapaziada. Mano, eu pulei o tutorial do game e não vi que botão... Não vi que botão fazia o quê, tá ligado? O jogo falou, tem certeza que você deseja pular o tutorial? Falei, beleza, tem sim, pô. Agora fica aí, desabrei que botão que chuta, que botão que torna. Mas o jogo é muito da hora, tá, mano? Que foi mais zoeirinha mesmo, tá ligado? Vocês tá ligado que o Jay gosta de zoeira, tá ligado? Aqui é o golaço agora aqui, ó. Agora respeita, filho. Agora não tem que segurar... Aí é, pô. Aí vocês viram que não foi culpa minha, né, rapaziada? Mas olha isso, o jogo tá muito bonito. Ixi, tá meio torto ali o pescoço do cara. Mas o jogo tá muito bonito e vale muito a pena vocês estarem jogando aí em 2022, tá? Bora fazer esse golzinho de falta aqui, ó. Naqueles otários ali, ó. Olha lá, olha lá. Não, não. Isso aqui tá errado, pô. Tá maluco, rapaziada. Olha isso. Mas o Dream League Stoker é sim um dos melhores jogos de futebol e da atualidade pra celular, né, mano? Vocês tá ligado que... Ah, eu tomei o gol. Aí bora pro próximo, não. É a moral. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Essa lista aqui vai ter os mais variados jogos de futebol, tá, mano? Os que eu mais gostava... Caralho, os que eu mais gostava eu vou trazer pra vocês, tá? E esse aqui também foi um dos que eu muito joguei. E é um jogo de futebol, tá? Vocês podem falar, ah, não tem gráfico legal. Mas ele é muito divertido. É muito engraçado jogar esse joguinho aqui, tá, mano? Vocês tá ligado que jogo é esportivo, né, mano? O jogo é pra você se divertir. E esse jogo... Esse jogo... Vocês viram as faltas dos caras, mano? É muito engraçado esse joguinho que você ri jogando, tá ligado, rapaziada? Vou bater a falta aqui, ó. Bora fazer um golaço naquele goleirinho ali, ó. Que lotaram? Bora lá, bora lá, ó. Ó o gol. Ó o gol. Ó o gol do menino, ó. Camisa número... Caralho! Vocês viram o pulo? Vocês viram o pulo do goleiro, mano? Esse aqui é o mini futebol, tá, pessoal? Esse jogo, ele é muito da hora. Por quê? Porque tem vários modos de jogo aqui, tá, mano? Tem o treinamento. Tem parada de técnico. Tem time pra você tá montando, tá ligado, rapaziada? Dá pra jogar aí... É... Um modo aí que você vai passando de fase, evoluindo o seu time e tudo mais. Então ele é muito da hora. Eu gosto bastante desse joguinho aqui. Hoje em dia é óbvio que eu não jogo mais, né, rapaziada? Não tenho muito tempo, mas eu joguei bastante. Esse joguinho de futebol também, tá, rapaziada? Todos os jogos de futebol que eu joguei, eu vou tá citando pra vocês nesse vídeo, beleza? Não. É todos que aparecer nesse vídeo que eu joguei, eu vou falar pra vocês que eu joguei, beleza? Esse aqui e o Dream League, eu joguei sim. E olha o gol, ó o golaço aqui, ó. Ó o golaço. Tá feita, pô. Saiu o melhor do mundo. Eu recebo aqui, ó. Tá feita, mano. Tá feita, mano. Tá feita, cara. Bom, saindo aí de um mais zoeirinha, tá, pra um mais sério. Um estilo bora-bio, tá ligado, mano? Você vai administrar o time, tá? A gameplay tá rolando aqui de fundo, os jogadores estão jogando, mas eu sou simplesmente aí o técnico, tá, mano? Eu sou o cara que analisa o time e faz o time ficar melhor ou pior, né, mano? Olha só, a gente tá estudando pra ser o melhor técnico de futebol, tá, mano? É tudo, a gente gerencia tudo. A gente contrata, a gente manda embora, tá ligado, rapaziada? A gente bota as táticas no time, a gente troca jogador, substitui jogador. Então, esse jogo aqui é pra você que é mais paciente, tá, mano? Pra você que quer realmente fazer um time muito da hora, você consegue aí jogadores e tudo mais. Você consegue dinheiro pra comprar jogadores. Você tem aí seus estádios e tudo mais, tá ligado, rapaziada? Então, você vai gerenciar o seu time nesse jogo aqui, tá, mano? Você controla aqui a forma que você quer que seu time jogue. Tem várias coisas pra você mexer no ataque, na defesa. Se você quer que seu ataque seja mais ofensivo, se você quer que seu time seja mais defensivo, tá ligado? Esse jogo aqui é muito da hora pra você aí que tem tempo pra ficar administrando o seu time, tá, mano? É muito da hora porque você também pode jogar online. Pelo que eu vi aqui, você pode jogar online contra time de outros jogadores. Isso seria muito bom. Imagina aí, você mete o seu timão lá, pega o Neymazão, bota no seu time e vem seu irmãozinho, tá ligado? Com o timinho dele, com todo mundo com nível 60, tá ligado? Nível 60 não, sabe aquela barrinha de futebol assim, ó, 60 de velocidade, tá ligado? Você com o Neymar lá com 90, tá ligado? Você vai bagaçar ele, mano, coitado. Mas é isso, esse jogo aqui também é bem da hora. Eu vou botar aqui, ó, muito defensivo agora porque eu tô com medo. Mas o jogo é muito, muito, muito bom. Vale muito a pena vocês baixarem, tá aí na descrição pra vocês também, beleza, rapaziada? Esse aqui, eu nem falei o nome do jogo, meu Deus do céu. Top Eleven, pessoal. Top Eleven é esse daqui, tá? Agora, pra balancear o vídeo aí, né, mano, um mais casual, um mais divertido. Vocês conhecem o Rocket League, mano, o Rocket League? Esse jogo aqui é basicamente um Rocket League, só que mobile, tá, rapaziada? O Rocket League Size Wipe, tá, mano? Aqui você controla carro e bola, tá, mano? Então é um futebol, vamos supor que é futebol, tá, mano? Vocês vão falar, ah, isso aí não é futebol. É futebol de carro, tem uma bola e você tem que fazer o gol, pra mim é futebol, tá ligado? E é muito da hora porque é muito parecido com o Rocket League oficial mesmo aí de PC. Eita, tomei gol, real. Tomei gol, mano, meu Deus. Até o HUD, o design do jogo assim é muito parecido. A diferença é que no Rocket League de PC, você vai pra frente assim, você tem a câmera livre, você vai pra qualquer lado. Aqui não, é só de um lado pro outro, mas tem várias manobras que a gente consegue fazer. Você consegue voar aqui com o seu carro soltando nitro. É muito bom, eu gostei da... Mano, eu juro pra vocês, eu não conheci, esse aqui é um dos jogos que eu não tinha jogado, tá? Top L também, eu não tinha jogado, eu falei pra vocês que ia falar aí os jogos que eu joguei. Mas esses dois aqui eu não tinha jogado. E esse daqui eu baixei, testei e eu achei muito impressionante. Eu gostei bastante da gameplay dele, mano. Olha o GoldJ, que isso, essa aqui foi humilhante, hein, mano? Botei o cara pra chorar, velho. Olha isso, olha isso, é muito da hora o controle dele. É tudo bom, tudo bom. O controle, a movimentação que você faz, tá ligado? Como é que fala, mano? As animações do jogo, tá ligado? É tudo da hora, mano, é tudo da hora. Eu gostei bastante, juro pra vocês que esse daqui é um dos jogos que eu baixaria de novo pra ficar jogando aqui o tempo todo. Se eu achar um amigo que queira jogar isso aqui contra mim, eu vou baixar, tá? Isso aqui dá pra você jogar online com seus amigos. Tem vários carrinhos aí pra você conquistar e jogar com eles, beleza? E bora vencer essa partida aqui junto, mano, desse cara aqui, ó. Esse cara aqui eu acho que ele é um boot, tá, mano? Mas ele tá jogando bem, tá, mano? Se eu ganhar desse boot aqui significa... Nossa, quase que eu fiz o gol contra. Eu tenho que fazer o gol lá no laranja e ele tem que fazer aqui o gol no azul, beleza, rapaziada? Aí, respeita, receba, caralho. Nossa, que bosta. Agora aqui, um joguinho bom, né, mano? Um joguinho bom não. Todos aqui da lista são bons, né? Mas um joguinho aí no estilo que vocês estão procurando. O FIFA Mobile é claro, né, mano? Eu já consegui aqui o meu Ronaldo, tá, mano? Tô com várias cartas aqui já, ó. Mano, eu comecei o jogo já com Ronaldo e Zidane. Olha que coisa boa. Pô, tem coisa melhor que isso, tem coisa melhor que isso? Esse aqui eu não vou apagar mais nunca. Eu já volto a salvar aqui na minha conta pra não perder essa continha. Porque eu consegui o Ronaldo, pô. Consegui o Zidane, pô, tá, maluco? A gameplay do FIFA Mobile aqui é muito da hora, tá? É muito divertida, tá, mano? Muito frenético também. O HUD eu achei bem diferenciado. Diferenciado não, padrão, tá ligado? Porém, muito bom a jogabilidade, mano. É um dos únicos jogos de futebol aqui que eu consegui fazer um gol fácil, tá, mano? Então significa que o jogo é legal. É bom, a jogabilidade é boa. Porque eu consegui fazer um gol, tá ligado? E quem fez o gol? Quem fez o gol? O Ronaldo, mano. FIFA Mobile dá pra você jogar online com seus amigos. Tem várias cartas aí de jogadores pra você pegar. Você consegue pegar cartas lendárias, raras, épicas. Jay, lendário Jay. Se inscreve no meu canal aí, pessoal. Olha o Ronaldo de novo. Olha quem vai fazer o gol. Olha quem. Ah, e não tem condições, não. Desculpa estar falando não tão alto. É porque eu tô gravando esse vídeo aqui meio de madrugada, tá ligado? A comemoração da lenda? Meu Deus. Olha isso. Olha que golaço. Olha que golaço. Olha o gol. Olha o gol. O Ronaldo. FIFA Mobile vale muito a pena você baixar se você tá procurando um jogo de futebol aí pra você realmente investir seu tempo, tá, mano? Porque você não vai perder tempo. Não vai ser aquele joguinho que você baixa, joga um pouquinho, desinstala, perdeu seu progresso. Não. Aqui você baixou o FIFA, logou sua conta aí. Pronto. Você já tá no mundo do FIFA e você já pode juntar suas cartas lendárias, desbloquear personagens, conquistar o seu Neymar e jogar online contra os mano, beleza? Mais um aqui dos velhos tempos, tá, mano? O joguinho bom, Score Hero, tá, mano? 2022 agora, né, mano? Score Hero 2022. Mano, esse jogo aqui é meio diferenciado, tá? Ele tem a telinha assim em pé. Você só passa o dedo na tela, mano. Mas é muito, muito diferenciada a gameplay desse jogo. Eu lembro que eu jogava esse aqui lá pra 2015 ou antes. Ou antes, tá, mano? Eu lembro que isso aqui era o meu tempo de escola. Eu ficava horas e horas jogando. Eu tentava fazer o gol assim com curva, tá ligado? É muito da hora esse joguinho aqui. O foco dele realmente é você fazer os passes aqui pros seus amigos e fazer o gol, tá ligado, mano? Com essa telinha em pé dele aqui, você passa horas e horas jogando aí sentado no ônibus, tá ligado? Esse aqui é um joguinho mais casual pra você jogar aí na escola... Na escola não, na escola não, pô. Seja aí no momento que você estiver no tédio, tá ligado? Por exemplo, no ônibus, no metrô. Na sua cidade tem metrô, mano? Na minha não tem não. Na minha só tem escolar, coletivo e ônibus normal mesmo. É tudo a mesma coisa, tá ligado? Porém, escolar é o que leva pra escola. Coletivo é o que passa na rua pegando o pessoal e levando pros pontos. E ônibus, quando a gente fala ônibus, é pra viagens mais longas. É tudo a mesma coisa, né, mano? Que viagem da miséria. Mas é isso, olha só. Olha que golaço que eu vou fazer aqui agora. Pra vocês verem, ó. Esse aqui é pra você, Madalena. Olha o gol, olha o gol. Você tá doido. Esse joguinho aqui é muito bom pra você passar horas e horas jogando, tá? Esse aqui não é aquele jogo que você vai zerar. Dá pra zerar também. Mas, né, mano? Esse aqui é mais pra você se divertir e pegar assim, tá sem fazer nada? Pega ele e vai jogar um pouquinho, beleza, rapaziada? E, cara, que jogo impressionante. Que jogo maravilhoso. Olha isso aqui, se não tá parecendo um jogo de PS5, mano. Eu fico viajando nesse joguinho aqui. Que eu não joguei, tá? Esse aqui não foi um dos jogos que eu joguei. Como eu falei pra vocês, eu joguei outros jogos aqui de futebol na minha época, tá, mano? Não lembro se esse aqui tinha. Mas é o eFootball, tá, mano? O jogo tá nível console, rapaziada. A jogabilidade tá incrível. Você pode escolher entre os controles clássicos aí que a gente vê em todos os jogos de futebol. Ou só deslizando na tela, tá, mano? Passando toques assim, deslizando, chutando pro gol. Deslizando na tela com um HUD bem bonitinho, tá ligado, mano? Sem atrapalhar muito, sem poluir muito a tela. Esse eFootball, ele tá danadinho, tá? Tem times brasileiro. Olha aqui o time que eu botei. Eu botei Bayern de Munique versus Flamengo. Pra arregaçar o Flamengo, mano. Respeita. Tá ligado. Olha isso. Olha que jogabilidade linda, fluida, maravilhosa, perfeita, rapaziada. Esse aqui, nessa lista que eu fiz, eu achei ele um dos jogos mais impressionantes aí. De questão de gráfico e jogabilidade, beleza, rapaziada? Eu recomendo muito, mas muito. Não tô nem brincando. Esse aqui eu recomendo 100% pra você baixar na Play Store ou na Apple Store, beleza, rapaziada? Lembrando, todos os jogos estão aí na descrição pra você estarem baixando, beleza? Lembrando também que você pode deixar o like e se inscrever no canal que é totalmente de graça, beleza, rapaziada? E bom, rapaziada, se você gostou de algum dos jogos aqui, somente se você gostou, vai aí nos comentários e comenta pra mim, mano. O melhor jogo de futebol é... e aí você coloca o nome do seu jogo de futebol. Se ele tiver e se ele também não tiver aqui na lista, beleza? Comenta aí pra mim o melhor jogo de futebol é e o nome do jogo que você mais gostou, beleza, rapaziada? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque toda vez que eu postar uma lista nova, vocês vão receber em primeira mão, beleza? Falou e fui!